Música Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chuva na terra nem a erva cresça Ao Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor da alegria ou da dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor da alegria ou da dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fruto da figueira me dá Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja venha no curral Mesmo que na terra sobrevém o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver Enquanto aqui da terra eu desaparecer E mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor da alegria ou da dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Ele é o meu Senhor Outra Obrigado.